Um brasileiro apaixonado por Michael Jackson e que descobriu ter talento o suficiente para ficar igualzinho ao ídolo. Rodrigo Tizer imita o rei do pop desde os 9 anos e hoje é considerado um dos melhores covers de Michael Jackson do mundo. Agora, Rodrigo realizou um grande sonho, a primeira turnê nos Estados Unidos. A semelhança com o rei do pop impressiona. Rodrigo Tizer esbanja talento imitando o ídolo Michael Jackson. Eu sou um fã que foi imitar o ídolo e descobriu que podia ser artista. O brasileiro acaba de realizar uma turnê inédita pelos Estados Unidos. E o Domingo Espetacular acompanhou tudo com exclusividade. Três grandes shows. Um tributo a um dos maiores artistas do mundo pop de todos os tempos. Rodrigo se apresentou, inclusive, na Broadway, um dos mais importantes pontos culturais de Nova York. Recebeu o carinho dos fãs por onde passou. A emoção por ter conseguido realizar o sonho de estar nos palcos do país do grande ídolo. E não é para menos. Durante as apresentações, Rodrigo contou com a parceria de três grandes companheiros de estrada de Michael Jackson. O coreógrafo, LaVelle Smith Jr., o diretor de voz, Kevin Dorsey, e a guitarrista, Jennifer Buffen. Mas como é o Rodrigo Tizer sem a maquiagem e as roupas usadas durante os shows? Conversamos com a mãe dele para saber os segredos de uma trajetória de sucesso no Brasil e mundo afora. Ele é exageradamente perfeccionista. Rodrigo também vai fazer revelações. Uma delas, o que ele viu dentro do quarto secreto quando visitou a casa de Michael Jackson. Tem um quarto secreto nas coisas. O Michael Jackson brasileiro realizou um sonho. Se apresentar na terra do ídolo. E ainda estava acompanhado de três companheiros do rei do pop. Então chegou a hora do Rodrigo contar o que ele viu no quarto secreto de Michael Jackson quando visitou a mansão onde o astro viveu na Califórnia. Foi assistindo a cenas como essa e ouvindo canções como a do clipe Thriller que Rodrigo Tizer descobriu bem cedo a paixão pelo ídolo Michael Jackson. Ele, com cinco anos de idade, a gente saía de carro e ainda era aqueles rádios que tinha que sintonizar, né? E aí eu passava e ele, para, 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 para. E eu voltava. Aí eu comecei a notar que era sempre a mesma pessoa cantando. Aí eu fui procurar saber quem era e descobri que era Michael Jackson. A mãe, então, decidiu presentear o filho. Aí me deu o meu primeiro disco, o meu primeiro álbum, que é o álbum Thriller. E aí eu ficava no quarto o dia inteiro dançando. E ela falou, puxa, acho que é uma forma, né, de eu ajudar ele a vencer. Porque eu era muito tímido. E aí eu pedia para minha mãe figurinos. Ela falava, mãe, eu quero esse figurino, eu quero esse figurino. Aos nove anos, Rodrigo fez sua primeira apresentação como Michael. Foi num concurso de modelo. A mãe queria que ele vencesse a timidez. Foi um sucesso. Até que um dia, uma amiga falou para ele que pagava para ele fazer uma apresentação. Ela, ela vai me pagar para eu fazer isso? Eu acho que ele tinha, o quê? Acho que uns 13 anos, eu acho. De lá para cá, o Michael Jackson brasileiro passou por aulas de canto, de dança, acompanhamento com nutricionista e fonoaudióloga. Foram anos de investimento, correria, apresentações e finalmente o nosso Michael brasileiro está aqui na terra do rei do pop. A turnê internacional do Rodrigo nos Estados Unidos marca o melhor momento da carreira dele. Só para ter uma ideia, entre os integrantes da equipe estão três profissionais que durante anos trabalharam ao lado do Michael Jackson. Um pessoal acostumado com as exigências do maior astro de todos os tempos. E que faz questão de manter esse mesmo ritmo com o Michael brasileiro. Lavelli foi coreógrafo de Michael Jackson durante 23 anos. Eu sou o tipo de cara que quando falam para eu não fazer algo, eu tenho que fazer para descobrir se eles estão certos. Nesse caso, eu estava certo. Ele é fantástico, trabalha muito duro. Ele convidou outros dois colegas. Kevin Dorsey foi diretor de voz do cantor por 27 anos. Michael era perfeccionista e o Rodrigo também é. É por isso que eu estou aqui. A chegada da guitarrista de Michael Jackson à equipe de Rodrigo trouxe ainda mais ritmo ao grupo. Eu acho que todas as pessoas que assistem ao show voltam no tempo acreditando que é o Michael. A turma se apresentou em Los Angeles, Orlando e Nova York. A maquiagem que ele mesmo faz leva uma hora e meia. Cada detalhe é pensado. Da peruca usada pelo ídolo para esconder a calvície, até as pinturas na testa para disfarçar as entradas. Você teve que passar por algum tipo de transformação no seu corpo para ser Michael Jackson? Eu já fiz cirurgia no nariz, mas era porque eu nunca gostei do nariz que eu tinha. Então, quando eu fui, eu coleciono muitas coisas do Michael, eu tenho um rosto do Michael. No dia da cirurgia, eu levei o rosto, que é a máscara que eles fazem. Aí eu falei, você não tem como deixar o máximo parecido com isso aqui? E o cirurgia falou, olha, não dá, porque a estrutura de cada um é de cada um. Eu falei, ah, então tudo bem. Deixa o máximo que você conseguir bonito. A estética se tornou um dos pontos polêmicos na vida de Michael Jackson. Acusado de tentar branquear a pele negra, o cantor dizia que tinha vitíligo, uma doença que produz manchas claras no corpo. Michael também enfrentou acusações de pedofilia. A primeira aconteceu em 1993. A família do menino Jordan Chadlin processou o cantor. A disputa judicial se encerrou com um acordo financeiro. Dez anos depois, em 2003, a família de Gavin Arviso acusou o ídolo de abusar sexualmente do menino. Mas ele foi inocentado por unanimidade. Polêmica também foi esta cena. Michael Jackson balançando um bebê na varanda do quinto andar de um hotel em Berlim, na Alemanha, onde se hospedou em novembro de 2002 para uma visita particular. O cantor também colecionou brigas com o pai Joe Jackson, morto em 2018. Michael dizia que ele era violento. Joe admitiu bater nos filhos, mas negou que espancava. As pessoas sempre tiveram uma imagem do Michael de alguém desequilibrado, de alguém maluco, excêntrico. E realmente ele era uma pessoa excêntrica, porque eu acho que não tem como alguém que nasceu e viveu a vida que ele viveu, ser comum. Para os três filhos, a imagem era outra. No velório do Astro, em 2009, Paris Jackson fez uma despedida emocionante do pai. Eu só queria falar que, desde que eu nasci, meu pai foi o melhor pai que eu podia imaginar. Eu só queria dizer que eu amo muito ele. So much! Rodrigo guarda com carinho os momentos que dividiu com a família do ídolo. Eu conheci alguns membros da família. Alguns irmãos? Alguns irmãos. Todas as vezes eu estava com o meu material, mostrei, eles foram muito generosos. Três dos irmãos eu conheci no Brasil quando eles foram fazer show. E eu tive já a oportunidade de falar muitas vezes com os sobrinhos do Michael. Emoção forte, ele viveu ao visitar Neverland, a mansão onde vivia o rei do pop na Califórnia. Lá ele conheceu até o quarto secreto de Michael Jackson. É verdade que tem um quarto secreto nesse closet? Ele falou, como você sabe disso? O Michael tinha uma poltrona, era bem pequeno. Ele tinha uma poltrona, um frigobar, um cofre e uma linha telefônica segura. Uma linha que só vinha pra cá. Caso ele tivesse algum dia algum tipo de invasão, ele tinha esse lugar seguro. Pra ficar protegido, seguro e conseguir se comunicar com o meio externo. Tudo que o Rodrigo viveu ajudou a construir o espetáculo mágico que apresenta no palco e a reproduzir cada passo do ídolo com perfeição. Mostramos vídeos do Michael Jackson brasileiro para os americanos. Olha só como eles reagiram. Michael Jackson? Oh, esse é você? De verdade? Você é muito bom, cara. Ele parece ser o Michael Jackson, mas eu não tenho certeza. Eu sempre falo que eu não sou um artista que descobriu que podia imitar o Michael. Eu sou um fã que foi imitar o ídolo e descobriu que podia ser artista. Então, eu tenho uma relação de gratidão com ele. Eu sou um fã que foi imitar o ídolo.